Olá, mulheres lindas! Sejam bem-vindas a mais um Mulher e Teologia. Que gostoso estar aqui com vocês. Estávamos aqui rindo, nos divertindo, porque é um momento muito especial. Seja preparada, coloque aí um ambiente bem gostoso, pegue suas bíblias, prepare sua mesa, seu caderno, seu lápis. E o que, meninas? Planner! Seu planner! Você fala assim, meu Deus, mas por que ela mostra o planner? Porque é uma ferramenta muito especial que a gente usa muito e ajuda bastante. Nós estamos fazendo um estudo versículo a versículo e vai ser essencial você participar com a gente. Ah, observando, os planners acabaram, então você precisa fazer uma encomenda. Se você quer encomendar o seu planner, vem aqui nos comentários, fala, olha, eu quero encomendar. A gente vai deixar, a gente consegue deixar o link, né, pro pessoal. A gente vai colocar o link aí pra você e aí você acessa e você precisa ter o seu, tá bom? Mas se não tiver também, vem acompanhando junto. Dá pra seguir os passos, né? Não é complicado, é fácil, é simples e é prático. É teologia aplicável. Você vai conseguir entender a Bíblia de uma forma simples, prática e colocar em prática, né? A gente precisa colocar, né? Então, tá preparada? Vamos começar? Pegue tudo. Estamos aqui, meninas? Gente, olha que mesa maravilhosa, tá bem? A mesa é linda, inspiradora. Então, nós vamos começar, tá bom? Se prepare. Valendo! Ah, não esqueçam do nosso tempo. A gente tem aqui um tempo de 5 em 5. Eu dei esse nome. 5 em 5. 5 em 5. São 5 passos em 5 minutos. Então, nos compreendam se for cortado, tá bom? Porque a gente não pode ultrapassar esse tempo. Valendo! Virou 5 minutos e o texto escolhido de hoje é Mateus 11, 28. Lembrando, é importante que você tenha umas duas Bíblias no mínimo. Aqui nós temos três versões diferentes. Por quê? Porque cada Bíblia tem uma linguagem diferente e você precisa entender, você precisa ler. Nós vamos ler o versículo, mas é importante, se você quiser, e é muito importante, eu aconselho que faça, leia a passagem, o que vem antes e o que vem depois pra você entender. Mas o estudo mesmo vai ser no versículo, tá bom? Então, eu vou ler rapidinho porque o nosso tempo tá correndo. Na NVI, Mateus 11, 28, diz assim. Jesus disse, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Meninas, qual a sua versão, pastora? A minha almeida, revista e corrigida. Leia para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você disse, a mim é King James, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas e eu vos darei descanso. Vocês estão vendo que legal? Só de fazer esse exercício você já vai ter um entendimento maior. E aí, passando isso, porque o nosso tempo tá correndo, você vai pro primeiro passo do estudo. Põe aí, primeiro passo é a paráfrase, que é simplificando o texto. Você precisa ler e você vai reescrever esse texto de uma forma que você entenda, mudando as palavras por sinônimos. Eu aconselho mudar por sinônimos. Vai lá no dicionário, no Aurélio, naquele básico, na internet. Procura uma palavra semelhante àquela e troca. Assim você não vai ter dificuldade. Ah, eu não sei fazer. Vai lá e troca a palavrinha. E aí você vai mudando a frase até que ela fique de uma forma simples e que você entenda. E nós fizemos essa paráfrase, né? Lembrando, cada um faz da sua forma. É bem singular, só não podemos mudar o sentido do texto. Nós precisamos simplificar ele. Vamos lá, pastora. Como ficou a sua? A minha ficou assim. Jesus chama todos para serem libertos do peso do pecado. Cristo oferece alívio e perdão dos pecados aos que vêm a ele pela fé. Isso mesmo. E aí, a gente tá muito tempo. Vai dar um torrido, pessoal. É um sorrido. É um tempo, é um tempo. 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 Vamos lá. O meu simplificando o texto ficou assim. Caminha em direção a mim. Todos estão esgotados e com muita pressão e eu diminuirei o peso. Olha, cada uma tem um jeito aqui. Eu sou aquela que pega e faz papo, entendeu? Simplifica do simplificado do simples. E o meu ficou assim. Vem a mim, você que está esgotado e cheio. Aqui, ó. E eu te darei descanso. Vocês percebem como é gostoso? Você pegou nas três bíblias. Você teve que pensar nos sinônimos da palavra e sem querer ou querendo você absorver o texto. Então, você já tá entendendo o que tá acontecendo. E essa é a paráprase. Não é simples, meninas? Simples. Legal? Simples. Tá bom? Versão de dicionário. Versão de bispo. Versão de bispo. Dicionário. Olha lá o que eu faço. Usa o dicionário. É, o dicionário também é um aliado, um grande aliado nessa questão da paráfrase. Parece difícil o nome paráfrase, mas quando a gente vai fazer o exercício, chega lá. É uma complicadinha pra ficar bonito, né? O paráfrase, mas é uma coisa muito simples. Você tem que fazer primeiro passo concluído. Com sucesso. Só que nós temos tempo. Olha, que legal. Eu posso falar uma coisa assim, né? Fala, vamos falar. Já que a gente tem um tempinho. Nessa questão do paráfrase, eu ainda sinto um pouquinho de dificuldade de tentar deixar mais simples, né? Porque a gente começa a escrever, 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 né? A gente quer escrever, mas é perfeito, assim. Eu acho que o seu, de todos, é o mais simples e diz exatamente o que é. E eu preciso aprender mais disso pra poder deixar mais simples. Porque, assim, esse é pra mim. Mas quando a gente tá... Que aqui tem o devocional, que é pra mim. E também tem quando você vai fazer pra outras pessoas. Como você disse no outro vídeo. Muito legal lembrar disso. Então, assim, esse é pra mim. Eu entendo. Mas quando eu tenho que dizer pra outra pessoa, o legal é deixar o mais simples possível pra pessoa poder entender. E aí fica uma coisa homogênea. Todo mundo entende. Todo mundo tá dentro do mesmo. Então, pra mim... A minha dificuldade na paráfrase foi simplificar. Porque eu troco por sinônimos e entendi o que é que você não pode dar uma interpretação pessoal. Na verdade, é só você reescrever o texto com palavras mais simples. Sim. Mas eu tive dificuldade nas palavras mais simples. Confessa. E olha, que há quem diga. Se você colocar o texto de uma forma tão simples que uma criança entenda, você ganhou. Você conseguiu. Então, você tinha que tentar. Nossa, essa vida é próxima semana. Eu consigo enxergar nisso. Criança, minha. Eu também. Nosso desafio da semana que vem é simplificar a paráfase. Menos é mais. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Tic-tac um pouquinho. Passo 2. Olha, nós vamos falar mais devagar, né meninas? Porque a gente tá falando de rápido e agora a gente tá ligando certo. Vamos falar devagar. Então, vamos lá. O significado. Isso significa que você precisa trazer o ensino que essa paráfrase, que esse versículo trouxe pra você. O que você entendeu disso? Mas assim, uma frase. Porque é muito claro. Ah, mas aí você vai falar assim pra mim. Ah, mas é claro o que tá falando. É claro. Por isso que é um significado simples em uma frase. Vocês querem ver como é claro? Então, as meninas vão ler e eu leio por último. Tá bom? Vamos lá. Como é o seu significado? Somente em Jesus há perdão para os que estão sobrecarregados. Ele oferece alívio e paz. Isso tá muito claro, não tá? Quando você lê o versículo ali e você faz sua paráfrase. O meu ficou, os cansados e sobrecarregados que vão a Jesus encontram alívio. Olha, gente. É uma coisa muito simples. Mas se você conseguir fazer esse significado, você entendeu tudo. Olha o meu. Ainda vou simplificar mais. Vou tentar o que o negócio é simplificar. Ó, o significado é, Jesus tem alívio. Descanso para todos que o seguem. Sabe o que isso quer dizer? Quando a gente vai lá, porque aqui a gente vai ter um tempinho, esse é o significado, tá bom? Mas aqui do ladinho, do seu planner maravilhoso, essa coisa maravilhosa, essa ferramenta linda, gente. Desenvolvida com muita mulher, que era maravilhosa. Devagar, fala devagar. Tem um espaço aqui que se chama Observações e Curiosidades. Vai, eu vou aproximar bem rápido. Olha aqui, bem rápido. Dá pra focar? Não dá pra focar, você não vai ver. Mas você vai ver que tá tudo cheio aqui, entendeu? Então, porque não é só isso. Nós estudamos, você acaba vendo algumas bíblias, você acaba vendo algumas coisas que acrescentam a isso. E aqui, nas minhas observações e nos meus significados, eu fiz algumas coisas que trazem, acrescentam a respeito desse versículo. Olha a cara da pastora, ela não nasce pra mim. Calma, fala devagar. É interessante saber que Jesus tá falando, né? É interessante, você precisa saber que Jesus está falando. E ele está falando a quem? Ele está falando a alguns religiosos da época que estavam ao redor dele. Até na Bíblia a mensagem, quando você vai ler, ela cita diretamente, que ele está falando diretamente a ele. Ele está falando do quê? Do peso que eles colocam sobre as pessoas, do peso que já tem sobre elas e do peso que eles acrescentam a lei. Sim. No caso, pra vocês que sabem, naquele tempo, eles cumpriam a lei, os religiosos cumpriam a lei. Eles tinham que fazer todas as observâncias da lei. Mas, além de cumprir a lei, eles ainda acrescentavam algumas tradições orais, acrescentavam algumas coisinhas. Então, além de cumprir a lei, eles tinham que fazer rituais, tinham que fazer diversas coisas. Então, Jesus tá falando, todo mundo tá sobrecarregado. Já não basta a lei. O peso do pecado, porque a lei, ela aponta o pecado. Então, quem conhece a lei, sabe que peca. Então, já não basta a lei com o pecado. Agora, vocês ainda colocam esse monte de coisa que esse povo tem que fazer? Aí, é complicado, né? Aí, ele olha pra multidão e fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados. Jesus tá falando o quê? Eu tenho algo pra você. Eu tenho o que você precisa pra andar sem peso. Não sem peso, porque ele não tira o peso, mas ele caminha lado a lado, né? A pastora Adri trouxe alguma coisa muito... É legal também, eu gosto de acrescentar, que tem algumas bíblias, uma coisa interessante, uma curiosidade. A gente tem há algum tempinho, algumas bíblias até, eles colocam em vermelho as palavras de Jesus. Também é legal isso, né? Muito legal, muito legal. Se você tem uma bíblia aí que você vê que tá destacado, né? Essa aqui, na King James, tá em vermelho as palavras de Jesus. E no Velho Testamento, quando Deus fala, está em azul. Muito legal. Então, às vezes a gente olha a bíblia e fala, por que que tá vermelho aqui? Porque ali são palavras do próprio Jesus. Eu acho interessante aqui, já de curiosidade, acrescentar que além dos judeus estarem ouvindo ali os religiosos, né? Não só os judeus, mas os religiosos, também tinham outras pessoas que eram os pecadores que, de repente, não tinham acesso a esse ensino. E aí Jesus deu esse acesso a eles. Eles também eram pessoas que estavam ouvindo o sermão de Jesus. Ou seja, o sermão talvez, antigamente, só era pregado ali no templo, aquela coisa toda pra aquele grupo de pessoas. Ele abriu isso e aqui também, quando ele fala desse peso, pode ser o peso do pecado, desses novos cristãos, né? Que estavam ali ouvindo, atentos ao que Jesus estava falando, que também tinham os seus pesos do pecado. Porque, poxa, eu não consigo alcançar isso que eles estão falando, esse tipo de padrão que eles querem que eu siga. Porque eu não sou, talvez, da linhagem que tem que ser. Eu sou um estrangeiro, né? Porque não é que não tenha peso, é que com Jesus o fardo é leve, porque ele tem a medida certa pra cada um. Então você tem que sim cumprir a lei e exceder, porque ele disse que não veio abolir a lei. Ele veio pra cumprir, mas por intermédio do Espírito Santo. Então o que era difícil, era impossível, se torna gostoso. Eu amo vocês. Isso é bom, não é por obrigação. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo e amor. Acabou! Acabou! Passo 3. Como acontece nos dias de hoje? É a relação, tá bom meninas? Nós vamos fazer isso. Então nós aprendemos, lemos a paráfrase, sabemos o que o texto está falando, né? Fizemos o nosso significado, sabemos o que Jesus estava querendo dizer, o significado. E agora nós precisamos dizer, o que isso tem a ver com a mim e com a sua vida? Como isso acontece nas nossas vidas? Será que nós também ficamos sobrecarregados? Ou será que era só aquele povo que estava sobrecarregado? Aqueles religiosos, aqueles pecadores, eles estavam ali sobrecarregados. Mas e nós? Será que isso acontece na mim e na sua vida? Você que é mulher taxinha, será que isso acontece com você? Será? Você consegue pensar agora em que áreas da sua vida tem acontecido? Porque se você consegue pensar, você já está fazendo uma relação. E é aí, é essa relação que você vai colocar no seu plano. Olha, eu fico sobrecarregada quando isso, isso e isso. Eu fico sobrecarregada quando acontece isso, isso e isso. É sobre esse peso que nós estamos falando. E nós fizemos algumas relações de acordo com o nosso significado, tá bom? De acordo com o significado, porque ela é ligada ao nosso significado. Vamos lá, meninas. Dê as suas relações. Olha, eu coloquei algumas. Eu vou falar sobre uma específica aqui que eu vou desenvolver um pouco sobre ela. Jesus nos fala de cansaço físico, mental e espiritual. Nessa questão, eu vou falar do cansaço mental. Que são os padrões que muitas vezes a sociedade impõe, principalmente para nós, mulheres, né? Ai, você tem que ser aquela menininha, você tem que sentar assim, você tem que fazer assim, você tem que ser assim. E você precisa falar assim, aí você cresce, você precisa casar, você precisa ter filhos. E isso vai trazendo no nosso dia a dia para nós, muitas vezes, um peso. Porque nem sempre a gente se enquadra naquilo que a sociedade, o que as pessoas da nossa volta, familiares às vezes. E até mesmo nós, né? Quando a gente se olha no espelho, ai, eu estou um pouco acima do peso. Ai, não estou legal. Ai, não, eu estou magra demais. Não, ai, meu cabelo. Sabe? Isso não é para ser um fardo. Isso é para ser uma coisa legal. Você querer se cuidar, você querer ser melhor, você querer viver uma vida melhor em diversas áreas da sua vida. E não aquela coisa do imposto, do peso. Que aí isso se torna um cansaço mental diário. Você fica brigando com aquilo todo dia e aquilo vai te matando, né? Às vezes você é cristã, às vezes você está igual você, nasceu num berço cristã. Mas você não consegue identificar que aquilo está te matando. Essa cobrança excessiva, às vezes, nossa mesmo. De comportamento, né? De comportamento, de olhar para o espelho e achar que tem que estar perfeito aquilo. Sabe? Deus te fez perfeito e você é linda. E aquilo que a gente está conversando, às vezes, o simples é o melhor, é o mais bonito. E como nós fazemos isso? Depois a gente vai falar um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá, Vastora Adri. Estou até anotando. Vocês estão falando assim, isso é uma das inspirações. Estou anotando aqui. Olha, a gente aprende junto. Vamos lá. Manda aí. Os padrões não são fáceis, né? Os padrões estéticos, mas também acho que você falou da mente, né? Sim. A questão do... A nossa mente é um campo de batalha, né? Como tem aquele livro lá. Sim. Então fica aquela coisa, o que eu assimilo, o que eu não assimilo, o que serve, o que não serve. E eu vou focar agora em um outro peso aqui que cabe também nesse texto. Você falou do peso dos padrões, do cansaço mental aí. Eu vou falar do peso do pecado, né? Porque, como eu disse lá na relação, também haviam ali os pecadores, que eram considerados pecadores ali, mas que eram sim pecadores, prostitutas, ladrões, que Jesus só sentava no meio deles, estavam ali ouvindo Jesus de repente. E aí o peso do pecado, né? O pecado, ele nos afronta, ele nos assola o tempo todo. Como você falou, eu nasci na igreja. E às vezes a gente acha, puxa, porque eu nasci na igreja, eu já tenho, sei lá, carta branca pro céu, tá tudo certo, né? Vou passar por uma vida mais leve. Mas não, porque o pecado, ele assola todo mundo. Todo mundo. O pecado, ele tá o tempo todo nos rondando, batendo a porta, enfim. E aí hoje, uma coisa que me veio, assim, de inspiração é que nós estamos numa época de, como é que fala, de visualização, de ver, né? As mídias sociais, as pessoas veem. E muitas vezes a gente é pego no pecado da cobiça. Porque você olha lá a sua casa e fala, puxa vida, queria tanto que meu sofá fosse assim, queria ter esse vaso. Isso traz um peso. Traz um peso. Porque aí quando você entra na sua casa, que você olha e não vê aquele padrão que a gente falou, que tá lá na internet. É um julgo. É um julgo. E aí você fala, puxa, eu não tenho. E aí você começa a achar que o que você tem, você fica... Não é suficiente, né? Não é suficiente. E aí você, a concupiscência dos olhos, né? Que fala, puxa, eu e as palavras é difícil, mas... É aquele desejo ardente do olho e é isso, nunca te satisfaz. Você tá sempre sedento, sempre sedento. E aí como a pastora Ju falou, as coisas simples, você pula ela, você não começa a mais ver. Então você cobiça a casa, você tá acabando o tempo. Você cobiça tudo, o peso do pecado era o meu. Olha, eu ia falar o significado, olha, mas vocês vão ter que perguntar. Talvez eu fale aí nos comentários. Você fala, conta, 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 conta. Só no comentário. Vocês viram que não deu tempo, né? Mas se vocês querem saber mais, nós não vamos falar agora. Você vai colocar aí no comentário, eu quero, e nós vamos lá no Instagram fazer uma live, combinado? A gente faz uma live, explica porque eu ia falar sobre... Mas conta, qual era o peso que você ia falar? O peso da religião. E elas queriam que eu falasse, eu falei, é melhor não. Elas falam, falam, não deu tempo. Vocês viram, eu falei, ó, não deu tempo. Então se você quer saber, deixa aí nos comentários, a gente vai falar. Deixa aí dúvidas também que vocês tiverem, né? Qualquer dúvida, ó, tá comendo o tempo. Passo 4, vamos lá. Coloquem as suas dúvidas e nós vamos responder. Agora é o passo 4. Isso. O que fazer? Essa é a exortação. Eu gosto muito da exortação e é uma das coisas que a gente aprende mais rápido desde que você é criança. Desde que você é mãe e quando você é criança, você acaba recebendo alguns verbos, né? E quando você é adulto, você acaba falando eles, né? Mas eu quero desmistificar algo pra você. Exortação não tem a ver com bronca. Exortação tem a ver com amor e carinho e mostrar o caminho certo. É falar, vem aqui do meu lado, tô relembrando isso pra você. Vem aqui do meu lado que eu quero te mostrar o caminho. Entendeu? Com amor. Força. Eu gosto de falar essa palavra. Força, minha amiga. Força, minha amiga. Vai dar tudo certo. Deus é com você. Isso é uma exortação. Parece que não, mas isso é uma exortação com amor. E ela é poderosa. E ela tem efeito. Tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre exortação. E você precisa ver um verbo. O que você tem que fazer? Responde agora em um verbo aí. Leu tudo. O que você... Responde agora? O que você precisa fazer? E nós chegamos a um consenso, né? A nossa exortação foi igual. E você colocou o que na sua exortação, pastora? Nós precisamos ir até Jesus. Captamos o verbo. É, o meu também. O primeiro da exortação foi ir para Jesus. E você descobriu uma coisa bem legal. Você estava comentando pra gente desse texto de ir a Jesus aí. O que significa esse ir? Eu também cheguei a essa questão. Do ir. A minha exortação foi a mesma. Então nós temos que ir. E é muito legal porque essa exortação não é nossa. É do próprio Jesus. Esse é um versículo que ele... A exortação vinde. Vinde a mim. Né? A exortação tá na cara. Então não tem como você não saber. E Jesus? Quando você vai ver lá no original, no grego. Estávamos vendo aqui agora juntas. Ele tá falando... O grego é algo tão forte que ele fala assim... Vem aqui. Vem aqui agora. Já. Eu quero você aqui. Eu tenho algo pra você. Eu tenho... Descanso. Eu tenho cura. Vem aqui. Olha que poderoso. Vocês não sentem isso poderoso? Jesus olhando pra mim e pra você diante de todo esse... Vem aqui. Diante de tudo. Ó, agora eu vou dar aquela entonação. Se você for fazer um mini esbocho de pregação, vou... Diante de tudo que você tá passando. Vá até Jesus. Sentiu aí do outro lado. Vocês sentiram também. Agora. Já fui. É a Bíblia. Foi a palavra. Isso já traz tanto conforto no nosso coração. E aí a pastora falou assim... Mas o que é... Agora você vai me responder. Te pega surpresa. O que é ir até Jesus? Me conta. Ia perguntar pra mim. Perguntei. Ir até Jesus é... Ir até Jesus... Eu não posso passar por aqui. Ir até Jesus é você se entregar. Você falar com ele. Porque muitas vezes a gente pensa... Ai, como que eu faço pra ir? Onde que eu vou? Pra onde? Eu tenho que ir até uma igreja? Eu tenho que... Não. Ir até Jesus é simples. Você só precisa falar. Se entregar. Dizer o que que tá te afligindo. Qual é o seu peso? Qual é o seu... É o pecado? É a mente? É o espírito? O que que é que tá te afligindo? Já que você identificou depois de todos esses quatro passos... O que é que tá te afligindo? Conta pra ele. Ir até ele é conversar. Tudo começa no diálogo. E a gente esquece muitas vezes que a oração é esse diálogo. Então precisamos... Tem uma forma, então. Orar. Falar com ele. Oração. Eu digo ir, conversar e falar. E orar. Que tudo é a mesma coisa. Sim. Então falar. Orar. Abrir o seu coração. De uma forma... Com as suas palavras. De uma forma simples, objetiva. Tá doendo aqui, ó. É aqui. Nesse buraquinho aqui, ó. Mostrar. Apontar. E não simplesmente aquelas orações lindas. Não, daqui, do fundo, do coração. E a hora que você rasga, que você abre, que você mostra, ele chega junto. Ele tem aquilo, né? Ele tem. É dar o alívio. Ele traz o alívio. Ele traz... Ele ajuda você a carregar a sua cruz. Porque nós temos... Nosso Fábio é a cruz. E sozinhos nós não vamos conseguir carregar. Nunca. Mas ele ajuda. Mas ele, com ele, é possível. Com o Espírito. E é fácil. E é leve. É leve. É isso mesmo. Tem alguma coisa a crescer. Acrescente aí, Ciro, um pouquinho. Rapidinho. Você que sempre sinaliza aí. Finaliza. Tá bom. Rapidinho. Eu gosto de falar sempre que confessar é dar nome pro pecado. Já que a gente fala de criança, quando eu ensino a criança a confessar, que é difícil. O que é confessar? Dá nome pro pecado. Pecado, dor. Todo tipo de... Dá um nome pra aquilo que você falou. Na conversa, dá um nome. Olha, o que dói em mim. É isso. O que tá me afligindo é essa situação na minha família. E o tempo corre. No momento é o tempo. A gente não. O tempo corre. A gente ia complementar isso, mas acabou. Passo 5. Valendo. Tá ali o nosso tempo. E agora vem a conclusão. Vem o que você aprendeu. E um desafio pra você mesma. Porque diante de tudo que você aprendeu, diante do que você entendeu, você precisa se desafiar à mudança. Porque mudar não é fácil. Há quem diga, se em 48 horas você aprendeu alguma coisa e você não teve uma atitude em relação àquilo, você nunca mais vai ter. Então, se você absorveu agora uma informação, você tem que em 48 horas começar a pôr ela em prática. Senão, você esquece. Você deixa pra lá. Então, você precisa de um desafio hoje. E a minha conclusão foi... A conclusão é um resumo do que você aprendeu e do que você deve fazer. Mais uma vez, você vai firmar isso e vai fazer um desafio. Tá bom? Mas eu vou conversar com vocês. Vai, pastor. Vamos lá. Eu sempre fico por último que é o que tempo acaba e eu faço. Jesus tem tudo que nós, pecadores, precisamos. Tudo está nele. E só podemos alcançar descanso e paz através dele. Aí eu fechei com um versículo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se eu preciso ir e qual é o caminho? Jesus. Que lindo. O meu, pensando na questão do peso do pecado, só existe uma maneira que é a graça. Nada que nós façamos, nós vamos deixar de ser pecadores. Eu gosto muito desse texto de Hebreus 4, 14, 15 e 16. Que diz assim. É meio difícil, mas eu vou ler aqui mesmo. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade, né? Fala do amém. A graça, a graça é que nos faz alcançar, né? Quando a gente se aproxima, e eu gosto muito desse texto porque ele nos iguala a Jesus. Que ele passou pelo que a gente passou. A gente estava conversando aqui, né? Sobre essa coisa do peso que ele trocou com você. Então, ele sabe o que você está passando. Muitas vezes a gente é julgado e isso vira o peso. As pessoas apontam o seu pecado, elas falam, olha, você é pecador, você faz isso, você é isso, você é aquilo. E às vezes você não acha alguém para procurar ajuda porque você tem certeza que é o que a gente vai julgar. E é do ser humano julgar a ponta ao dedo, é nosso isso. Nós somos juízes, às vezes, dos outros. Mas Jesus, não. A gente pode se aproximar com confiança do trono da graça porque ele é igual, ele sabe o que a gente está sentindo, que é a nossa dor, né? O que que dói. Vou falar do amém lá no Instagram também. Vou fazer uma coisa tática. Olha, tem uma coisa linda. Porque quando a gente estuda junto, você acaba sendo levado para vários lugares, né? Os textos, o que é no original, no grego, você começa a absorver muita coisa. E ela trouxe uma coisa muito legal, muito relevante. Então, vai lá no Instagram, dá uma olhada também, tá bom? Vou colocar lá o contexto do amém. Amém. Você ainda tem tempo, pessoal. É, olha, agora eu tenho um tempo. Vocês te acreditaram. O que eu aprendi? O desafio. O que você aprendeu? Independente do peso, da sobrecarga que esteja em cima aí de você. Independente de toda essa opressão que você está passando. Jesus, ele tem alívio. Ele tem descanso. Mas você pode falar, não, nem Deus sabe o que está acontecendo. Não, isso é impossível. Eu já tentei de todas as formas. Olha, eu já procurei diversas saídas. Eu já fui para médica, eu já fui para psicólogo, eu já fui para todo lugar. Pode estar pesado. Mas Jesus, ele tem descanso para você. Olha que maravilha. Então, corra para ele hoje. Coloque tudo que está dentro de você aos pés da cruz, como disse a pastora. Se ajoelhe agora, agora aí. Olha que conclusão maravilhosa. Vamos nos ajoelhar e contar para ele. E buscar esse descanso por meio do poder do Espírito Santo que é derramado sobre nós. Que aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador. Único e suficiente Salvador. Então, aceite ele. Corra para ele. Ele tem alívio agora para você ir descansar. Então, esse é o desafio. Orar. Entregar para ele. Buscar e receber agora. Antes das 48 horas. Esse alívio e esse descanso. E não é uma coisa maravilhosa? Maravilhosa. Simples também. Para nós. Simples. Porque eu sei o que eu preciso colocar. Eu sei, mulheres. O que eu preciso colocar. Porque, como a gente falou, isso aqui é um devocional. Serve para nós olharmos para nós. E serve para você pegar essa palavra e levar para um ente querido. Você falar em algum lugar. Você precisa de algo. Você vai em uma reunião. Vai em uma cela. Poxa, eu sei. Qual é a palavra que eu vou ministrar? E aí você vai ter algo na ponta da língua. Porque você precisa estudar. Porque teologia fraca produz mulheres fracas. Mas uma teologia forte produz mulheres fortes. E nós somos o que? Mulheres fortes. Está chegando ao fim. Mais uma mulher e teologia. Não, não. É apenas o começo, né menina? Semana que vem estamos aqui de novo. Às sextas-feiras. Trazendo algo novo para vocês. Sempre um versículo novo. Algo legal. Inclusive, deixa aí no comentário. Se você quer saber a respeito de um versículo, às vezes até polêmico, né? Porque a gente tem algumas dúvidas, alguns tabus. Coloca aí no comentário que a gente vai dar uma olhada nesse versículo. E nós vamos responder. Né meninas? Isso mesmo. Legal. Nós estamos juntas. Tem sido um tempo muito bom. E aqui está o planner maravilhoso. Tá bom? Não esqueça. É uma ferramenta muito preciosa. E agora, não esqueçam, hein? Mas agora vai a nossa finalização. Basta. Com o nosso grito de guerra e a nossa arma de ataque. Mulher e teologia. Uhul.